E aí você aí que está se preparando para fazer o concurso da Sameago agora no dia 18 de março de 2018. Nesse instante eu trago aqui mais uma questão que foi cobrada em prova anterior pela UFG, para o Instituto Federal Goiânia, o IF Goiânia. Essa prova, pessoal, trouxe várias questões e uma delas é uma questão que importa em matemática financeira, juros simples. Então eu vou estar resolvendo aqui. Quando a questão é grande eu vou ler e colocar os dados aqui no quadro. Aí você pode baixar a prova na internet no site PCI Concurso, Agente Administrativo, prova anterior, IF Goiano, aplicada pela UFG. Então eu falo assim, um capital foi inteiramente investido da seguinte maneira, metade a taxa de 2% ao mês, um terço a taxa de 1,5% ao mês, um sexto a taxa de 10% ao mês. Considere que as frações desse capital foram aplicadas a juros simples durante um mês e tiveram um rendimento total em juros de 1.200. Tendo em vista essas alterações, o capital inicial em reais foi. Ele quer saber o X da questão, que é o capital inicial. Aí ele deu letra A, 60 mil, letra B, 30 mil, letra C, 24 mil e letra D, 19 mil. Então, é uma questão que fala o seguinte, que a metade do capital, a metade, foi aplicada o quê? A 2% ao mês, metade X, durante um mês. Durante um mês, né? Aí ele falou, um terço foi aplicado, um terço do capital, foi aplicado a 3%, quer dizer, foi aplicado a 1,5%, a 1,5% ao mês, durante um mês. E um sexto, se você somar um meio, mais um terço, mais um sexto, vai dar um. Então, um sexto, foi aplicado a 3%, né? Está falando aqui? Ao mês, durante um mês. Aí ele falou que as alternativas são 60 mil, letra B, 30 mil, letra C, 24 mil e letra D, 19 mil. Nós sabemos que a regra de juros simples é essa aqui, né? É capital, taxa e o tempo. Não é isso? Ele falou o seguinte, que aqui é o 1, parte 1, 2 e 3. Eu vou chamar o seguinte, que os juros 1 é o quê? 1,5 de X, que multiplica 2%, né? 2%. Posso cortar 2 com 2? Posso. Vai ficar o quê? X dividir para 100. Ao dividir X para 100, é a mesma coisa que fazer o quê? É, fica o quê? 0,01X, né? Então, isso aqui é 1%. É como se tivesse 1 em cima e eu puxasse duas escadas para a esquerda. Fica 1%. Isso aqui é a parte 1. E o 2, que é o juros 2, é o quê? É X dividido por 3, que eu multipliquei 1,5 sobre 100. Eu divido por 100 para eliminar o símbolo de porcentagem, tá? Vezes o quê? Ah, eu não multipliquei aqui por 1, por 1 e por 1, porque 1 é elemento neutro da multiplicação. Então, não precisa. Aí fica como? Se eu dividir 3 para 1,5, vai ficar o quê? Vai ficar 2, né? Se eu dividir 3 para 1,5, de baixo para cima, vai ficar 2. Vezes sempre. Tá? Então, pessoal, aí eu fico o quê? Fico o quê? X dividido por 200. 1 dividido por 200, como é que fica? 1 para 200. Não pode? Pode? Boto um zero aqui e um outro aqui, né? É isso? Aí, 10 pode? Não. Zero. 100 pode? 100 ainda não, né? 100 ainda não. Então, boto mais um zero aqui e outro aqui. Então, 1.000 dividido por 200 é 5. Tá? Então, isso aqui é o quê? 0,005X. Tá? Então, o J2 é 0,005X. E o J3? Aqui, ó. 1 sexto de X, que é a mesma coisa que o X sobre 6, vezes 3 por 100. Eu posso, logo, dividir 6 por 3? Posso. Vai dar 2. Então, fica o quê? O X sobre 2, que é o que fica assim. O X sobre 200, que é a mesma coisa que 0,005X. Já havíamos feito na parte de cima, né? Não é isso? X para 200 é 0,005X. Então, tá. Agora, o J2 total é o quê? É J1 mais J2 mais J3. Quanto é que é o J1? Eu sei. 0,01X. Quanto é o J2? 0,005... Opa, zero aqui. Mais um zero, né? É 5X. E o 3? 0,005X. J3, né? J1, 2 e 3. Esqueci de colocar aqui J3. Mas eu posso fazer assim, né? Isso tudinho aqui, pessoal, deu quanto? Deu 1.200, tá? Pessoal, quando eu somar 0,05... 0,005 mais 0,005... Se você fizer aí separadinho, vai dar 0,01. Então, fica o quê aqui? 0,01X. E essa parte todinha vai dar também. 0,01X. Que é igual a 1.200. Eu aconselho você a fazer aqui, ó. Do ladinho, tá? Pra ver se eu tô falando a verdade. Quando é 5 mais 5, não é 10? Aqui, ó. Igual a 1. Fica o quê? Só as partes que interessa. 0,01. Tranquilo? Nós sabemos que 0,01 mais 0,01 dá quanto? 0,02. X é igual a quanto? 1.200. Tá? Então, ficou com ele. Eu posso, já que eu... Já passei o resultado com você. Apagar aqui e continuar a questão. Não posso? Posso. Vou te mostrar aqui um outro macete agora. Ficou X, sabe quanto? 1.200. 1.200 dividido pra 0,02. Aqui, ó. Como é que eu faço a divisão por um número decimal? Quanto é 1.200 pra 2? Dá 600. Não é isso? Aqui não tem duas escalas pra dar vírgula? 2,0 pra direita. Aqui. Bonitinho. 60 mil a resposta. A resposta é a letra A de amor. Pessoal, tô amando fazer esse curso com vocês aí. Pela enorme repercussão que tá tendo, né? Pessoal mandando aí os seus comentários. Mandando pro meu WhatsApp. E se você mora aqui em Brasília, entendeu? Ou região do entorno. E quer se preparar pra fazer o concurso da Saneago ou pra agente de operação ou agente de saneamento? Eu estou ministrando um curso aqui, eu e meu pessoal, né? Aos domingos. São 18 encontros. Minha instrução está em 18, quer dizer, em 9 domingos, né? Uma noite e tarde. E vai começar dia 14 agora, tá? Então, pra você saber valores, todos os detalhes sobre esse curso, que é um curso presencial e é só os domingos, você entra em contato comigo pelo WhatsApp. 991-9908-666. Muito obrigado. Tchau.